Música Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida Bom dia, Maita, meu nome é Juliana, sou professora de spinning aqui na Taurus Academia em Arasatuba A gente veio falar pra vocês um pouquinho sobre a aula de spinning, que não é uma aula de spinning convencional Tem bastantes movimentos e posturas diferentes, a gente vai demonstrar já já pra vocês Agora a gente vai passar algumas posturas que dá pra vocês adaptarem numa bicicleta ergométrica que você tenha em casa Ou até mesmo na bicicleta de rua, num passeio de rua O Lucas vai demonstrar pra vocês algumas posturas A primeira postura é uma postura sentada, quadril no banco A gente traz um pouquinho, traz um pouquinho a mão aqui, Lucas Um pouquinho pra frente, com o cotovelo semiflexionado A gente segura firme na frente, pro seu quadril ficar estabilizado no banco Assim a gente consegue aumentar o giro de pedal, sem sobrecarregar o quadril Então, postura firme, mãos firmes, cotovelo semiflexionado Impulsionando o teu corpo pro banco Assim a gente aumenta o giro com o seu corpo inteiro estabilizado A segunda postura que a gente pode adaptar é com o apoio do antebraço e do cotovelo na base da bicicleta E com a elevação do quadril do banco E aí a gente aproxima as escápulas atrás, mantém o tronco firme Existe uma compensação muito comum que a gente costuma fazer, que é o movimento de quadril pro lado Que não é o ideal, porque você sobrecarrega a articulação Então o ideal é postura firme no tronco, quadril alinhado com teus membros inferiores E a terceira postura que a gente pode adaptar é sem o apoio dos antebraços e do cotovelo e sem o apoio do quadril Mesmo esquema da segunda postura Aproxima as escápulas atrás, tronco firme, cotovelo semiflexionado E o teu quadril, o mais importante, precisa estar encaixado atrás Sem o movimento de compensação lateral, sem o movimento de trazer o quadril pra frente Então a gente precisa estar com o corpo a 90 graus Para a perna, Lucas, só pra gente filmar Isso, a 90 graus Seleciona, sobe o seu joelho, Lu Isso, a 90 graus Então quadril encaixado atrás, esse é o desenho que a gente usa pra postura Seja na bike ergométrica, seja numa bike de rua Assim a gente consegue aumentar o giro de pedal Sem sobrecarregar nenhuma articulação Pessoal, agora a gente vai falar pra vocês da aula de spinning A gente adaptou alguns movimentos que a gente usa, inclusive na musculação, num funcional A gente adaptou junto com o pedal aqui A gente vai começar com um movimento de flexão simples Girando o pedal e fazendo uma flexão Existe agora uma outra postura Que a gente coloca essa flexão junto com o movimento de agachamento Que fica assim, desce uma, joga um Desce e o quadril vai pra trás e volta Dois em um Vamos tentar explicar o movimento, Lucas? Lembrando que esses movimentos não dá pra fazer numa bicicleta de rua, né? Principalmente acompanhado por um profissional Por ser movimentos muito posturais Existe mais um movimento que a gente usa bastante Tem uma série grande de movimentos A gente tá demonstrando alguns básicos E esse, a gente usa o movimento de pedal Com a flexão dos cotovelos lateral Só que aproximando o teu cotovelo da tua pisada na perna Trabalhando um pouquinho a cintura Tá? Intensificando o movimento Joga Sobe E a pé E agora a gente vai demonstrar pra vocês Que também dá pra usar halteres pedalando Tá? Mantendo o giro de pedal E a gente faz o movimento Com halteres Trabalhando assim o corpo todo Contração do corpo todo Pra realizar estes movimentos Maita, um beijo Obrigado pelo convite Espero que todo mundo tenha gostado Um pouquinho Que é a aula de spinning Algumas demonstrações A gente tem uma aula de 50 minutos a 1 hora Com vários movimentos E várias posturas dessas Que a gente colocou aqui Vocês estão todos super convidados Pra vir na Taurus Academia Em Aracatuba Fazer uma aula E espero vocês Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança